Bom dia pra você que agora acompanha conosco a nossa mensagem especial desta manhã, que alegria mais uma vez poder adentrar em teu lar, em teu estabelecimento comercial, no teu carro, no teu trabalho, aonde quer que você se encontre, pra te levar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovo, uma mensagem para que você possa refletir durante todo esse dia. E que possa transformar a sua vida. Bom dia pra você Marcos que está aí nos acompanhando, bom dia pra todos que estão aí no nosso Instagram, que estão no nosso Facebook e que daqui a pouquinho também irão nos acompanhar através do Youtube. Sim, você tem várias oportunidades de ouvir novamente a nossa mensagem, você tem várias oportunidades pra poder compartilhar com quem precisa ouvir também desta mensagem. Então, nesta manhã eu gostaria que você aguçasse os seus ouvidos. Ah, mas eu estou no trabalho, não posso dar muita atenção, mas a tua mente agora pode entrar em sintonia com o Senhor. E eu tenho certeza que essa mensagem vai falar com você nesta manhã. Porque esta é uma nova chance e talvez seja a última que o Senhor esteja te proporcionando no dia de hoje. Então aproveite, aproveite cada detalhe, aproveite cada segundo, aproveite cada instante desse momento chamado vida. Em que o Senhor mais uma vez sopra em nossas narinas o seu fôlego, aproveite, aproveite, porque talvez nós não tenhamos mais uma chance como essa. A mensagem que eu falo pra você hoje, você já deve ter ouvido até muitas vezes e até mesmo aqui conosco, na nossa mensagem do dia. Mas, quando Deus traz à tona, traz de volta aquilo que nos é necessário, é pra que aprendamos algo novo dele. Porque todas, todas as palavras do Senhor se renovam todas as manhãs. E hoje, Ele traz o renovo pra você. Então, ouça a história que eu vou te contar nesta manhã. E é tão interessante, porque Jesus, Ele, Ele ministrava a palavra através de parábolas, através de pequenas histórias. Porque assim, naquela época, aqueles que ouviam, entendiam, refletiam e mudança, e havia mudança de vida. Que seja assim nesta manhã pra você. Certo dia, um professor estava aplicando uma prova, e os alunos, em silêncio, tentavam responder as perguntas com uma certa ansiedade. Faltavam uns 15 minutos para o encerramento, e um jovem levantou o braço e disse, Professor, pode me dar uma folha em branco? O professor levou a folha até a sua carteira, e perguntou-lhe, por que queria uma folha em branco? E o aluno falou, eu tentei responder as questões, rabisquei tudo, fiz uma confusão danada, e queria começar outra vez. Talvez, talvez, esse fato já tenha até acontecido com você, quando você estava em um banco escolar, hein? Lembra? Olha, apesar do pouco tempo que faltava, o professor confiou no rapaz, deu-lhe a folha em branco, e ficou torcendo por ele. A atitude do aluno causou simpatia ao professor, que tempos depois, ainda se lembrava daquele episódio, aquele episódio simples, mas significativo. Sabe, meu querido, minha querida, você que está me vendo, você que está me ouvindo nesta manhã, assim como aquele aluno, nós também recebemos de Deus, a cada dia, uma nova folha em branco. E muitos de nós, só temos feito, o que? Rabiscos, confusões, tentativas frustradas, e uma confusão danada. Outros, apenas amassam essa nova página, e a arremessam na lixeira, preferindo a ociosidade, gastando o tempo na inutilidade. Talvez, hoje, hoje fosse um bom momento para começar a escrever, nessa nova página em branco, uma história diferente, visando um resultado bem mais feliz. Assim como tirar uma boa nota, meu querido, minha querida, depende da atenção e do esforço do aluno. Uma vida boa também depende da atenção e da dedicação de cada um. Olha, não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja a sua condição financeira, não importa qual seja a sua religião, tome essa página em branco e passe a sua vida a limpo hoje. Escreva hoje um novo capítulo, com letras bem definidas e sem azuras. E o principal, que todos possam ler e encontrar lições nobres. Não se preocupe em tirar nota 10, ser o primeiro em tudo. Preocupe-se apenas em fazer o melhor que puder. Pense que, mesmo não tendo pedido, Deus lhe ofereceu uma outra folha em branco, que é o dia de hoje. Por isso, não se permita rabiscar ou escrever bobagens nesta nova página e nem desperdiçá-la. Aproveite essa nova chance e escreva um capítulo feliz na sua história. Use as tintas com lucidez e muita coragem, com discernimento e boa vontade. Não poupe as palavras dignidade, amizade, fraternidade, esperança e fé. Assim, ao terminar de escrever esse novo capítulo da sua vida, você não verá rasuras nem terá de reescrevê-lo em tempo algum, porque foi escrito com nobreza e sabedoria, meus queridos. Pense nisso e aproveite esse dia e ame com todas as forças do seu coração, sem restrições, sem ver defeitos ou tristezas. Conjugar o verbo amar é escrever uma história feliz. Não espere que a melhoria, a prosperidade e o bem-estar caiam do céu, milagrosamente, sem fazer força. tudo tem o preço da conquista, da busca, da participação, a busca e o esforço. São muito potentes os talentos que você dispõe. ainda podem não estar sendo explorados, não é? Pelo seu pensar, pelo seu agir, pelo seu sentir. E muitas são as possibilidades de escrever e conquistar o que mais quer ou então você precisa, chegando à felicidade. basta que não amasse nem rabisque de forma inconsequente essa página em branco chamada hoje que o Senhor te concede, que o Senhor te proporciona. Uma nova história sobre mim e sobre você está sendo escrita hoje com essa oportunidade de vivermos pelos dedos de Deus. Então, aproveite a folha em branco que Ele te concede para que você possa agora reescrever a sua história. Aproveite essa oportunidade. Não faça como muitos, como já falamos, que pegam essa oportunidade nova, amassam como uma folha de papel e jogam numa lixeira. Passam o tempo na ociosidade, passam o tempo achando que tudo cairá do céu. Deus já nos deu dons, talentos, inteligência para que possamos transformar de dentro para fora aquilo que se faz necessário. E que hoje, que essa nova oportunidade que o Senhor te concede seja para edificação da sua vida. Comece a fazer tudo hoje de maneira diferente. Hein? deixe os velhos hábitos para trás e fala, eu posso todas as coisas porque eu sei quem me fortalece. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Porque na palavra do Senhor Ele nos garante que nós somos mais que vencedores. Diz, eu tenho. Já começa a profetizar aí na tua vida, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Sabe por quê? Porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Então comece a conquistar agora tudo aquilo que o Senhor tem projetado para você. Porque você serve um Deus do impossível. E se você entende o propósito do trabalhar de Deus na tua vida nessa manhã, vamos agradecê-lo por tudo que Ele faz? porque tudo que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. E hoje Ele está te dando uma nova oportunidade de reescrever a sua história como aquele aluno que estava no momento de prova e rabiscou toda a folha e manchou toda aquela questão. Mas quando o professor lhe concedeu uma folha em branco, uma nova oportunidade, tenho certeza eu que Ele se saiu bem. assim como você nessa manhã que ouve essa mensagem, tome-a para edificação da tua vida porque talvez hoje seja a tua última chance. Vamos agradecer a Deus? Diga comigo se puder. Muito obrigada Senhor!